Bom, estamos aqui hoje no que a gente chamou de oficinas Wikimedia e educação, a educação livre no Brasil e as plataformas Wikimedia. Eu sou Giovanna Fontenelle, que entrou em contato provavelmente com muitos que estão aqui. Eu sou gestora de projetos do Wikimovimento Brasil, do Grupo Usuário do Wikimovimento Brasil. E ali eu deixo também o meu nome de usuário na oficial da equipe do WMB. E o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo. E primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer ao Wikimovimento Brasil por ter organizado esse evento e agradecer principalmente ao Leuralso e à Flávia por estarem participando, por terem topado, participado dessa primeira oficina. E agradecer a todos os professores que estão aqui, né, educadores que estão aqui, ou pessoas que se interessam pela área. E também agradecer especialmente aquelas pessoas que se propuseram a compartilhar esse evento fora da nossa bolha, fora dos contatos do Wikimovimento Brasil, né. Então eu imagino que algumas pessoas aqui eu não conheçam, mas espero conhecer agora que nós estamos em contato, tá. Bom, essa é a primeira oficina. A ideia é que daqui pra frente seja uma oficina mensal, que acontece sempre na terceira, quarta-feira do mês. A programação de hoje, então, é agora das duas horas até as duas e meia, uma introdução geral e uma apresentação. Depois a gente vai ouvir um pouco do Leuralso e a experiência dele na Faculdade de Casta Vida e na São Caetano. Depois vamos ouvir um pouquinho da Flávia, cursos de história na UFSC, na Faculdade Federal de Santa Catarina. E depois a gente vai ter um tempinho de discussão livre com algumas questões, tá. Esse evento, então, é organizado pelo Grupo de Usuários do Wikimovimento Brasil com apoio do Grupo de Usuários do Wikipédia and Education, tá. E aí, bom, eu vou... Tenho dois slides aqui pra falar um pouco dos objetivos dessas oficinas e aí depois eu queria fazer uma apresentação geral, pedir pra que vocês, quem quiser, claro, nem todo mundo é obrigado a fazer isso, se apresentarem, falar o nome de vocês, da instituição que vocês vêm, ou falar alguma coisinha, assim. Só alguns segundos, porque, né, nós temos aqui umas 30 pessoas, e todo mundo vai falar um minuto, dá meia hora. Então, uma coisa rápida, se vocês toparem, claro. Tá. Bom, mas primeiro eu queria falar os objetivos desse nosso encontro. Primeiro de tudo, do meu lado e do lado do WMB, o objetivo desses encontros, dessas oficinas, é principalmente auxiliar quem utiliza as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais. E isso não são só educadores, mas também pessoas que se interessam pelo assunto e que se propõem a ajudar, né. Então, nós temos muitos voluntários, WIP, embaixadores, que a gente chama, que também trabalham com educação, apesar de não serem formados na área. Então, essas pessoas também estão englobadas. E aí, o nosso papel e a nossa vontade aqui é, de fato, auxiliar essas pessoas com organização, com ideias, com o que vocês precisarem. Bom, o nosso segundo objetivo é estimular o uso de formatos alternativos de ensino. Acho que principalmente nesse momento de pandemia, que está todo mundo em casa, os alunos não estão no ambiente usual de sala de aula. Então, a gente tem que pensar em novos formatos de ensino. Então, a gente está pensando nisso. Também, o objetivo é apresentar um panorama renovado dos programas de educação nas plataformas Wikimedia, porque nos últimos anos isso tem mudado bastante. Wikimedia sempre abre muito espaço para novas tecnologias. Então, a gente vai apresentar um panorama renovado. Um dos objetivos também é dar voz aos educadores que estão presentes nessas plataformas. Às vezes, a gente faz um trabalho de formiguinha ali, que as pessoas não necessariamente veem de fora da nossa bolha, da nossa instituição. Então, dar voz para esses educadores mesmo, para esses professores. Entender as dificuldades com as quais vocês têm passado, que os educadores têm passado, tentar dar soluções e formar uma rede de apoio também. Então, estar sempre conversando, estar sempre entrando em contato com vocês. Essa rede de apoio vai funcionar, então, tanto na página oficial dessas oficinas, aqui tem um link encurtado para quem quiser acessar, que é uma página na Wikiversidade. Também vamos ter um grupo de educadores e interessados que vai ficar no Slack da MinimB. Aqui também tem um link encurtado para quem quiser entrar. Eu sei que alguns dias atrás eu enviei um e-mail com um link, e esse link para algumas pessoas estava dando um problema. Isso já foi arrumado, então, se vocês quiserem entrar agora nesse link, eu acredito que isso esteja dando certo. Se não estiver dando certo, me mandem uma mensagem que eu insiro vocês lá, tá bom? E como eu disse, a gravação desse encontro hoje vai estar, desse encontro hoje e de todos os outros encontros no futuro, vão estar disponibilizados no Wikimedia Commons e no YouTube do WND. E agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, só, como eu disse, alguns segundos, cada um, porque, de fato, nós temos um tempo um pouco acertado. Não sei se alguém quer começar. Não sei se a gente... Talvez por ordem alfabética, não sei. Aqui, acho que o primeiro seria a Alessandra, eu acho. Não sei se você quer. Boa tarde, eu imaginei que eu fosse o primeiro mesmo em ordem alfabética. Então, meu nome é Alessandro, eu sou professor do curso de Agronomia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu estou querendo começar a utilizar o Wikipédia para atividades de ensino, né? Eu já fiz algumas revisões, algumas contribuições, mas eu quero trazer isso para as atividades de ensino. Legal, obrigada, Alessandra. Em seguida, o Alexandre, o André, se quiserem. Oi, Giovana, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Então, eu já utilizo a Wikipédia, já sou usuário, assim, há vários anos, já tenho bastante contato com os projetos da fundação, mas, mais recentemente, eu tenho começado a utilizar para fins acadêmicos e de pesquisa e tenho procurado me envolver com os projetos da Wikipédia na educação. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos. Eu sou professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade de Campinas, da Unicamp. A gente recentemente começou um projeto de pesquisa na área de gás e óleo, e um dos objetivos desse projeto é, de fato, a parte de disseminação. E foi levantada a possibilidade de usar a Wikipédia como meio para fazer essa disseminação de conteúdo de avanço na área de gás. Então, acho que é por isso que eu vim me interar aqui. Obrigado. Imagina. Espero que consigamos fazer essas atividades com vocês. Temos aqui a Carol, que vai falar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Sou professora do Instituto Federal de São Paulo e tenho interesse em utilizar as plataformas para ensino e por isso estou aqui mais ainda como uma curiosa, para saber como funciona. Bem-vindo. Obrigada. Temos dois Eduardos aqui, Batista e Nenon Moura, antigo professor também. Olá, eu sou o Eduardo Batista. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou professor na Estadual de Goiás e esse é o meu primeiro contato com alguma iniciativa com a Wikipédia. Estou aqui para aprender mesmo. Que bom. Bem-vindo. Obrigado. Oi, eu sou o Eduardo Nenon Moura. Desculpa estar com a câmera desligada, mas acho que é porque eu estava com o Teams, que é a plataforma que a gente usa lá na Casper Libro, onde eu dou aula em jornalismo em ambientes digitais. E sou colega do Lira e do Pechansky. Abraço a todos. E em especial a Giovana, que já foi minha aluna. Lembro muito bem. Uma grande aluna, por sinal. Até mais, pessoal. Obrigada. Muito bem. Agora é Emília, eu acho. Gente, boa tarde. Porque como eu sou Maria Emília, eu achei que eu estava lá no M. Então, eu sou Maria Emília Vasconcelos, eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e já venho utilizando há quatro semestres a produção de verbetes como processo de avaliação na disciplina de História e Cultura Sul-Brasileira e desenvolvo um projeto de extensão que é para produzir e corrigir verbetes que envolvam as discussões sobre a abolição da escravidão e o processo de abolição. E estou muito empolgada em participar, mas tenho tido muita dificuldade em publicar os verbetes na plataforma da Wikipédia. Bom saber sobre isso. A gente pode, com certeza, conversar sobre como ajudar você. E muito legal o seu trabalho. Agora, Felipe. Só um Felipe, na verdade, dos dedos aqui. Então, boa tarde, gente. Eu sou o Felipe, sou professor de Física e já utilizei o ensino básico algumas vezes, correção em mais comunidade, estudar como a comunidade funciona e tal. E estou fazendo... Estou na última, se faço minha dissertação, vai ser sobre a Wikipédia. Então, estou me gerando, adentrando mais os movimentos. E agora, a professora Emília falou ali, né? Acabei de aprovar um artigo numa revista falando sobre relações etnico-raciais na Wikipédia, inclusive. Então, é muito interessante. Depois, nós vamos ter que conversar, professora. Legal. Muito obrigada, Felipe. Aí, a próxima é a Flávia, mas acho que a gente ficou a Flávia, porque ela vai fazer a apresentação. E aí, agora, acho que o Chico. Se você quiser falar alguma coisa, Chico. Oi, gente. Eu não estou mais para assistir hoje. Eu participo da Wikipédia há... Esses vão 14 anos. E mais para participar e apoiar, no que puder, no contato com a comunidade mesmo. O Chico faz parte do WMB também, do Movimento Brasil, e está bastante envolvido nas atividades de educação também. Então, é bom que todos vocês conheçam ele. Aí, agora, tem o João. Então, você quer falar alguma coisa? Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Um abraço àqueles que já conheço, àqueles que não conheço também. Então, eu sou o João, sou do Wikimovimento Brasil, mas também professor na Faculdade Casper Líbero, colega do Liral, Silvido Eduardo Nunomura, também ex-professor da Giovana. e é um prazer aqui participar desse evento e construir essa rede com vocês. Obrigada, João. Acho que agora é a Kaori, depois a Karina. Olá, boa tarde. Eu sou Kaori Kodama, eu sou pesquisadora e professora do Programa de História das Ciências e da Saúde da Fiocruz. E estou aqui para aprender porque a gente, no programa, está pensando em ampliar um pouco mais atividades ligadas à divulgação pelo Wikipédia. É isso. Estou aqui para aprender. Bem-vinda. Obrigada. Agora é a Karina. Olá, boa tarde. Eu estou aqui porque eu conheci a Wikipédia e as plataformas de uso em educação quando eu fui estagiária de docência no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da USP. E aí eu pude desenvolver, junto com algumas monitoras, do curso de nutrição na disciplina da professora Ângela Cuenca. Algumas... É um projeto onde os alunos do curso de graduação da USP puderam editar, criar, revisar verbetes relacionados à nutrição. E aí eu gostei do projeto, continuo me interando com o Wikipédia e estou aqui como curiosa para aprimorar o que eu pude aprender naquela experiência. Legal, bem-vinda, Karina. Obrigada. Agora é a Kátia. Bom, boa tarde a todos. Eu sou professora no curso de fonaudiologia aqui do campus USP Bauru. e, na verdade, eu estou aqui também para aprender. Tem o Alexandre aqui que já se apresentou no nosso campus, que já tem um trabalho grande com a Wikipédia e eu pretendo trazer isso para o ensino com o envolvimento dos meus alunos de iniciação científica. E a área que eu pretendo trabalhar é na audição na criança. Muito legal. O projeto bem legal, gostei. Obrigada, Kátia. Agora a Lilian, por favor. Acho que a Lilian tem duas, né? Kátia. Bom, boa tarde a todos. Eu sou também da Faculdade de Ontologia de Bauru, da FOB USP. Já tive contato com o Alexandre, né? Na FOB, nos trabalhos que ele desenvolve. Eles têm nos ajudado bastante. Quem me trouxe aqui a essa reunião hoje foi a Thais Morato, que ela deve se apresentar daqui a pouco, está aqui presente também. E estamos tentando fazer um trabalho, né? Utilizando a Wikipédia na sala de aula, né? Em outras atividades também. E com relação à iniciação científica, a gente está desenvolvendo trabalho na área de audição e em dojo, né? A audição relacionada ao envelhecimento. Nós temos já alunas de iniciação científica com bolsa do BIC. Então, acho que está crescendo, né? O nosso envolvimento está crescendo, mas estou também aqui para aprender. Tá bom? Obrigada, Lilian. Agora a Lilian Diana. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Lilian. Eu trabalho como bibliotecária na ECA, na USP. E eu também faço doutorado em ciência da informação, em apropriação social da informação. E aí eu tenho particularmente um interesse em pensar essas relações da WIC com a sala de aula, com a biblioteca participando dessas relações. Então, eu estou aqui para aprender também. Obrigada, Lilian. A gente tem conversado bastante, né? Sobre as bibliotecas da USP. Obrigada por comparecer. Aí, acho que o próximo é o Leiraus, mas eu vou falar você, Lilian. O que você vai perguntar? Então, o próximo é o Lucas. Boa tarde. Eu sou o Lucas. Eu sou graduando em História na UFSC. Sou Wikipédia desde 2018, quando eu participei do projeto que a Flávia Varela coordenou, junto com o professor Rodrigo Bonaldo, de Teoria da Senhora na Wikipédia. Hoje, eu tenho um projeto de História Pública, acho que fechou o áudio, Lucas. Oi. Então, eu participei do projeto coordenado pela Flávia na UFSC. E hoje, eu tenho um projeto de História Pública, que é o História na Wiki, junto com o Pedro, que deve estar aqui em algum lugar. E também, meu trabalho de conclusão é em cima da Wikipédia também. Então, várias interlocuções com a plataforma aqui. Luiz Celipe, se você quiser falar. Boa tarde a todos. Sou professor de História Moderna na Unifesp, Campus Guarulhos. A gente desenvolveu um projeto lá na Unifesp, na área de História Moderna, ligado à Wikipédia na universidade. A gente teve muita ajuda do João, que auxiliou o processo, ajudou a gente a pensar algumas coisas, etc. Esse projeto envolveu três professores, eu, o professor Bruno Feiter e o professor Max Mendes, acho que durante quatro semestres, cortou o meu som aqui, um pouco para discutir com vocês. É isso. Obrigado, viu? Obrigada, Luiz. No meu caso, eu sou docente de fotografia, um curso técnico, e estudo, me ensino e a docência no curso técnico. Então, eu quero conhecer a pergunta. Bom, eu queria falar rapidamente sobre um panorama renovado das plataformas Wikimedia que nós usamos com fins educacionais. Então, nós temos, hoje em dia, três principais que eu considero, que é a Wikiversidade, a Wikipédia e o Outreach Dashboard. Aqui é bem interessante, porque nós estamos trazendo hoje a Flávia e o Lira, que são dois professores que usam, o Lira usa bastante a Wikiversidade e a Flávia usa bastante a Wikipédia, para falar da utilização dessas duas plataformas como portais de organização educacional para esses programas de educação. A Dashboard, que é uma plataforma de controle de atividades, que é bem interessante para quem quiser começar a fazer essas atividades e, bom, desenvolver alguns projetos, tentando entender, acompanhar as atividades dos alunos, tá? Bom, a Wikiversidade e a Wikipédia são duas plataformas de organização para esses educadores. são lugares para disponibilizar conteúdo para alunos e são duas plataformas muito interessantes também, porque elas, a Wikipédia principalmente, é conectada com todas as outras plataformas abertas do universo Wikimedia. Então, dá para fazer, montar projetos muito interessantes. Isso eu vou, estou só mencionando, o Lira e a Flávia vão falar um pouquinho melhor sobre as experiências deles e aí vocês vão poder ver. E aí, pensando em atividades mesmo, assim, mão na massa, nós temos também a Wikipédia novamente aparecendo como uma plataforma interessante. O Wikimedia Commons, que é uma plataforma multimídia, né, que guarda todos os áudios, os vídeos, as imagens que a gente vê ilustrando as plataformas. e o Wikidata, que é esse banco de dados, que é bastante interessante para, por exemplo, quem utiliza a área de biológicas, trabalhar com espécies, trabalhar, por exemplo, a gente tem muito historiador aqui, então, trabalhar em como a construção da, como o conhecimento é construído. Então, é uma plataforma que é um pouco mais nova, mas é bastante interessante. Wikimedia Commons é bom também para espécies, para áreas biológicas, também para ilustrar formas geométricas, de vez em quando, ou fórmulas para a área de exato também. Temos também aqui, bom, com um pouco mais de atenção, Wikidata, como eu disse, é uma plataforma nova, então, muita gente aqui talvez não conheça, mas é uma plataforma bastante interessante, porque estrutura informações e ajuda alguns robôs, um WIC, que a gente chama aqui de robôs do bem, que fazem algumas edições de estruturação da plataforma, que ajuda na atualização dessas informações, das informações em todas as plataformas WIC, de forma até multilingue, então, é um tipo de plataforma que é bastante interessante para se utilizar nos projetos de educação. É uma plataforma que também ajuda na acessibilidade, porque permite que não só robôs leiam, mas pessoas que têm algum tipo de outra dificuldade, por exemplo, que não enxergam, ou que não possam, por exemplo, aproveitar de alguma maneira a Wikipédia de forma tradicional, o Wikidata consegue promover e ajudar nessa questão da acessibilidade. E ajuda também com algumas ferramentas, como o Mbabel, que oferece rascunhos de verbetes em determinados tópicos. Isso é bastante interessante, porque eu sei que tem vários professores que começam nas plataformas WIC, justamente pedindo para os alunos iniciarem, criarem verbetes, páginas novas sobre determinados assuntos. Então, o Mbabel é essa ferramenta que oferece um rascunho estruturado com algumas informações, em que ela extrai do Wikidata, e aí o aluno não precisa necessariamente começar o verbete do zero. Ele já entra ali com um rascunho estruturado, aquele modelinho Wiki. Então, é uma ferramenta bastante interessante para quem não quer começar com os alunos do zero. E aí, quem tiver interesse no Mbabel, em específico, pode entrar em contato comigo, depois que a gente consegue dar uma orientação melhor de como usar a ferramenta. E, como eu disse, também tem o dashboard, que é uma plataforma interessante para a gente medir a quantidade de dados que foram adicionados, quais alunos editaram, o que eles editaram. Ah, e aqui eu coloquei errado, desculpa, gente. Mas é quando eles editaram também. Então, é realmente uma ferramenta de acompanhamento. E aqui eu trouxe um gráfico, e eu até agradeço ao Tiago, que acho que ele está aqui na reunião também, que ele postou esses dias num grupo que a gente tem de quimidistas, falando dos acessos dessa página do verbeste de mitocôndria na Wikipédia. E eu trouxe só para ilustrar para vocês, eu acho que aqui, assim, a gente já está com pessoas que editam há algum tempo, a maioria das pessoas não é nova, aqui já tem alguns programas de educação, então vocês já devem imaginar, ou já devem saber como a coisa funciona. Mas esse gráfico é bastante interessante, porque ele mostra os últimos cinco anos e mostra como as ondas de acesso dessa página, aqui mostra exatamente o número de acessos dessas páginas, como elas acompanham os semestres letivos. Geralmente, a onda do primeiro semestre é sempre maior do que a do segundo semestre. Então, de fato, a gente vê aqui que a Wikipédia faz bastante diferença em assuntos educativos, geralmente é o primeiro acesso que jovens em idade de formação procuram quando eles querem estudar. E eu sei que tem muitos professores aqui de universidade, mas eu acho que, acredito que isso se reflete tanto no ensino fundamental e no médio, como em universidades também. E aí eu vou falar rapidinho do panorama brasileiro de programas de educação. Eu considero que as atividades começaram em 2011, e de lá para cá tem momentos diferentes de atividades, de acompanhamento dessas atividades, de desenvolvimento dessas atividades. Mas existe desde 2011 e é uma rede de colaboração on-wiki, em que usuários, professores e instituições, elas integram e conversam. Esses embaixadores online, que eu chamo aqui, são de fato os voluntários on-wiki que se comprometem a ajudar as instituições e os professores. E é que o WNB entra dentro dessa aba, eu entro dentro dessa aba também, apesar de ter uma formação, além de jornalismo, eu também tenho uma formação em história, também como educadora, também fiz licenciatura. Mas como wiki, como pessoa desse universo, eu acabo entrando meio que na aba de embaixadora também, de certa forma. E nesse panorama, nesse guarda-chuva, também tem algumas broxuras e outros tipos de informação que foram desenvolvidas nos últimos anos. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, aqui tem esse pequeno desenho sobre o que eu considero que é o panorama brasileiro dentro das plataformas wiki-mídia. Ele é formado por educadores, pelos embaixadores, que são os voluntários wiki, e pelas instituições. Então é preciso que os três colaborem para que esses programas de educação funcionem bem. E aqui eu trouxe um antes e depois, eu acredito que antes das plataformas wiki-mídia, o modo que a educação se desenvolve, ou se desenvolvia, acho que ainda se desenvolve, porque de fato as plataformas wiki-mídia estão longe de ser utilizadas em massa em programas de educação, mas claro que o caminho é esse, as pessoas já usam para procurar informação, é preciso então que se faça um proveito educacional ativo em relação a isso. Mas eu considero que antes, os alunos e os educadores, todo o universo educacional se centrava na instituição, e hoje em dia, por causa das plataformas wiki-mídia, a gente considera que através desses programas de educação, o que se encontra no centro da lógica educacional seria então o conhecimento. E aí, no entorno desse conhecimento estariam as instituições, os educadores, os estudantes, e outros que aqui a gente pode colocar, por exemplo, os embaixadores na wiki, os voluntários na wiki, mas também outros tipos de material, e qualquer outra coisa que possa agregar a esse universo. E aí, como eu disse, também tem vários materiais que vocês podem encontrar nas plataformas wiki para ajudar vocês nessa entrada do universo. Então, temos broxuras como avaliando a qualidade dos artigos na wikipédia, princípios básicos para professores, como usar a wikipédia como uma ferramenta de ensino, estudos de caso, como os professores estão ensinando com a wikipédia, wikipédia de A a Z, e wikimedia na sala de aula. Essas broxuras são um pouquinho antigas, agora que o Wikimovimento Brasil está se colocando de uma forma diferente, um pouco mais profissional, nós estamos envolvendo novas broxuras para auxiliar vocês, então nós também vamos disponibilizar e avisar vocês quando essas broxuras e esses materiais novos estiverem disponíveis. E claro que sempre acompanhando o que vocês têm a dizer, então se vocês tiverem dúvidas ou colocações ou quiserem fazer algum tipo de sugestão para essas broxuras e para o nosso trabalho, nós também estamos sempre bem abertos. E aqui, rapidamente, só falando alguns possíveis tipos de atividade que dá para se desenvolver nas plataformas, dá para ter seminários, ter as suas classes usuais, normais, e mencionar a wikipédia, as plataformas wikimedias como uma possibilidade, grupos de discussão, tem caminhadas fotográficas para quem quer mexer às vezes com história, com monumentos, por exemplo, ou então, isso é uma coisa bastante interessante para quem é da área de biológicas, é sempre importante, a gente sempre sente muita falta de ilustração para espécies de animais, então, sair por aí fotografando, por exemplo, pássaros, fotografando espécies diferentes, subindo essas imagens, no fim de a forma daqueles interessantes, e o jeito mais tradicional também são as maratonas de edição, são de fato aulas que são organizadas para que se edite sobre determinado assunto, sobre determinado tema, sobre determinado universo. E aqui, bom, nesses últimos nove anos de atividades educacionais na wikipédia brasileira, eu fiz um levantamento, e já participaram dezoito instituições, já se formaram vinte e quatro grupos de estudo, quarenta e dois professores com quatro monitores, já tivemos sessenta e um embaixadores e mais de cem programas, cursos e classes, então, isso é um levantamento bem legal, claro que isso vai aumentando ao longo dos anos, e algumas instituições de professores, etc, saem, mas outros entram, então, é sempre um panorama em construção e sendo renovado constantemente. Aqui, algumas instituições, então, nós temos, por exemplo, a Universidade Estadual de Santa Cruz, com 18 programas, a Universidade de São Paulo com sete programas, e aqui eu nem coloquei, de fato, o CPI de Neuromática, esse centro de pesquisa que a gente começou algumas atividades do WM-Bem, que tem alguns programas separados, que são passados também, tem a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com três programas, e aí, também, por exemplo, a Federal de Santa Catarina, com sete cursos, a Universidade de São Paulo também tem mais nove cursos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com oito, e a do Rio Grande do Sul, com 23 cursos, então, a gente vê aí, claro, uma tendência meio Rio-São Paulo, e a gente queria ter também uma atividade maior em outros estados, a gente conversou aqui, algumas pessoas se apresentaram do Norte e do Nordeste, seria muito interessante se a gente pudesse, de fato, ter mais diversidade e ouvir educadores de outras áreas também, de outras áreas do país, de outras regiões do país. E aqui é o meu último slide, que, bom, eu falo da Faculdade de Casper Líbero, porque eu fui, como alguns professores daqui, o Lira, o Nuno e o João foram meus professores quando eu estava com o Jornalismo, foi lá que eu encontrei a Wikipédia, das plataformas Wikipédia, e agora estou aqui nessa posição hoje, e é um estudo de caso bem legal, porque, bom, a Faculdade de Comunicação, então, as plataformas Wikimedia acabam que funcionam muito bem nesse universo, nesse meio, e a faculdade, através de todos esses 23 programas que já realizaram, usam todas as plataformas, tem diversos formatos diferentes de programa e atividades, várias áreas do conhecimento, comunicação, arte, ciências sociais, propaganda e marketing, promove várias parcerias, como, por exemplo, com o Museu do Ipiranga, que é uma parceria bem legal que a gente tem na BND, que começou também com a Casper e com o João, que estava aqui falando, e, bom, tem todos esses números, é um número bastante expressivo, nós estamos falando das plataformas Wikimedia, da Wikipédia, que é geralmente a primeira a ser acessada pela maioria dos estudantes, por exemplo, mais de 17 milhões de visualizações, mais de 1.600 editores, são alunos, então, bastante, bastante conteúdo. E aí, eu termino com esse slide, justamente, porque quem vai falar agora é o Lira, e ele é um professor da Casper Víbero também, então, eu trago esses números para que ele possa, então, falar um pouquinho agora das atividades dele na Casper e na Ação Caetano do Sul. E aqui, eu deixo meu contato novamente para quem quiser entrar em contato e digo que no dia 15 de julho nós temos mais uma outra oficina, que é a segunda oficina, que provavelmente vai contar com o Valério, que é um professor que está aqui também ouvindo a gente, conversando com a gente, e com a diretora do Museu Paulista, do Museu de Piranga, falando em como juntar então o universo da educação, os programas de educação com instituições de patrimônio, instituições culturais. Então, vai ser uma conversa bem legal também. E, Lira, agora eu te passo a palavra, se você puder apresentar, por favor. Vou separar a minha apresentação aqui. Boa tarde a todos e todas. queria agradecer o convite da Giovana, o WIC Movimento Brasil, os colegas, né, que estão aqui. E, eu, na verdade, eu trabalho mais com a WIC Versidade. Então, acho que talvez seja interessante essa pluralidade, assim, de gostos com relação à plataforma, né. eu tenho uma certa, me sinto mais à vontade, assim, com o Wikimedia Commons e a WIC Versidade. Eu vou tentar explicar um pouco o porquê e de onde veio isso, né. Então, fiz uma apresentação, sou sociólogo, sou professor de sociologia, sociologia e comunicação, né, eu fico meio híbrida, sem minha formação, e eu dou a Ana Casper desde 93 e na USK desde 1997, né, tinha faz um tempão, assim. Então, vou mostrar um pouco dessa minha experiência. Na verdade, eu acho que o meu foco sempre foi recursos educacionais. Eu acho que eu sempre foquei nisso, né. E, quando eu fui para para a Wikimedia, para as plataformas Wikimedia, eu acho que eu acabei ficando nisso também, né, esse foco, né. E eu sempre ouvia falar muito de excedente cognitivo, cultura da participação, e aí eu comecei a perceber uma coisa que era um... Eu acho que eu estava com um conceito equivocado do que eu estava fazendo, porque eu acho que todos devem concordar que a gente já foi de uma época em que a culpa pela dificuldade de aprendizado era sempre jogada no aluno. Então, existiam bons e maus alunos. Eu sou de uma época que era assim, né. Havia um bom... Havia o bom aluno e o mau aluno. Depois, eu acho que o foco veio todo para o professor. Então, existem bons e maus professores. E aí, todo o foco era você... Não, você tem que ser um bom professor. E a gente esqueceu que, na verdade, o ambiente em que essas... Que o encontro ocorre é que tem que ser bem pensado. Então, eu acho que eu ainda estou, talvez, na lógica de que o professor ainda tem que ser... A culpa é dele. Mais ou menos assim, eu acho que eu estou um pouco... E eu ficava muito preocupado com a questão dos recursos, né, que eu apresentaria para os alunos. Eu sempre fiquei muito preocupado com isso. Eu vou mostrar para vocês, mais ou menos... O que isso me ajudou para desenvolver algumas coisas, mas eu acho que também estava o erro do que eu estava fazendo. Eu venho aqui, acho que, mais para falar dos defeitos meus, assim, do que das coisas positivas, né. Mas é que eu acho importante. estou abrindo aqui os slides, esperando ele entrar no primeiro slide. Não sei se vocês estão vendo o slide de apresentação. Ainda está no slide 16. Acho que tem um delayzinho. Tem um delayzinho e um forte aqui. pronto, agora está na... Agora entrou. Bom, meu nome é Lira Alce Girardi Jr. O pessoal me conhece por Lira, né. Vocês vão ver que está um delay aqui que eu já ampliei a tela. Vamos ver se eu consigo me adaptar aqui. Bom, eu vou falando e depois vai aparecendo, mas eu comecei trabalhando com uma plataforma Wiki chamada Tidly Wiki. Eu já era... Eu dei aula junto com o professor Sérgio Amadeu da Silveira e ele tinha... Ele focava muito na questão das plataformas Wiki. E aí foi, acho que, a primeira vez que eu comecei a entrar em contato e eu comecei a desenvolver esse interesse pelas plataformas Wiki, né. Pessoal, sinceramente, eu não sei se é o LibreOffice aqui. Eu vou tentar abrir um... uma outra arquivo. Deixa eu ver se melhora. Desculpa, hein. Deixa eu só tentar esse formato. Acho que aqui tá mais... Ah, beleza. Agora tá mais rápido. É que eu tava usando o LibreOffice ali, eu acho que deu um probleminha. Bom, então, eu tava aqui, né. Eu comecei a trabalhar com o Tidly Week. Criar essa página chamada Sociologia, que era uma brincadeira com Sociologia. E daí comecei a desenvolver. Os alunos até usavam, assim, pra estudar pra prova. Como eu tava falando pra vocês, era muito no sentido de recurso educacional aberto, que eu pensava. Depois eu passei pro Tumblr. Os alunos davam risada, assim, porque o Tumblr, nessa época, eles associavam com adolescentes de 15 anos, assim, falando de bandas, né. Eles achavam engraçado isso. Aí eu usei o blogspot um tempo, que era mais fácil de fazer. Então, tudo era focado... E aí, no contato com uma colega, a professora Cândida, da Ana Casper, ela me apresentou, assim, formas de trabalhar com o WordPress, né. E aí eu criei esse blog no WordPress. Aí foi onde eu me estabilizei. desenvolvendo o blog, que acabou dando muito certo. Mas, novamente, repetindo pra vocês, né, recursos educacionais. Eu vou dar uma informação agora, que depois eu acho que vai ficar interessante de entender. Eu gosto muito de trabalhar com meme. Eu levo muito a sério, assim, os gêneros digitais, né. Eu acho que eles são uma forma de comunicação importante. E aí eu criei um Instagram chamado Tiozinho do Memes Sociológico. A gente faz umas coisas, assim, às vezes sem pensar direito, também. Eu botei esse nome aqui muito provavelmente é um pessoal estranho, assim, a questão até de autoridade, quando você dá um nome assim. Mas eu coloquei essa questão de tiozinho por uma questão geracional. justamente a dificuldade, às vezes, que a gente tem de comunicação com os alunos. E eu pensei muito nisso, assim, esse gap que, às vezes, acaba ficando de comunicação. Eu achei que o tiozinho, ele representava um pouco isso, mas de uma forma irônica, né. De uma forma irônica. E aí, desse blog que eu montei, é que eu acabei migrando para o Wikilivros, primeiro. Então, basicamente, eu segui esse caminho aqui. Não foi exatamente assim, né, mas não era bem uma linha, assim, tinha umas coisas aqui no meio. Mas eu sou bem recente no Wikilivros e na Wikiversidade. Sou bem jovem, assim. Isso aconteceu porque eu tive contato com o João, o professor João Pechansky. E aí eu via os projetos que ele desenvolvia. Mas, num primeiro momento, para mim, aquilo era... assim... difícil de entender no começo, assim. Não que seja mais fácil agora, mas eu achava bastante difícil no começo entender a organização do processo todo, né. Eu ficava impressionado. E lentamente, pedindo conselhos, meio de embaixador mesmo, acho que ele fez esse papel, né, de me apresentar e lentamente eu ficar entendendo. Eu acho que o desafio dessas plataformas é você vencer uma certa barreira inicial de sensação de dificuldade, de entender a lógica dos processos, né, de cada uma das plataformas. Então, o que aconteceu comigo, né? Bom, então, aqui, ó, é a minha conta de usuário e essa questão de ser caó... Para mim, as plataformas Wikimedia, elas são caóticas, assim, sinceramente, assim. É o caos aquilo ali. E, num primeiro momento, eu me perdia muito dentro dela. E aí eu comecei a criar uns links aqui para saber o que eu tinha feito, o que eu estava participando, né. Outra coisa, eu tinha colocado algumas informações aqui sobre... Sobre a minha formação, já recebi um comunicado aqui, ó. Lembre-se que essa página não é sua, né. Aí você já fica, opa, deixa eu entender melhor aqui. Então, você vai recebendo essas dicas, às vezes, as dicas meio agressivas, agressivas, né. Mas você vai entendendo, né. E você vai vendo que realmente é complexo, mas saber lidar com essa complexidade é uma forma de literacia. Eu acho que a gente pode pensar muito nesse sentido. É uma forma de literacia digital, né. De um letramento, assim. E aí eu acabei optando por alguns espaços que eu me sentia mais à vontade, que eu já vinha desenvolvendo. Então, eu fui para o Wikilivros. Foi meu primeiro movimento, né. Daí para a Wikiversidade. Depois eu vou mostrar qual curso eu fiz. Wikimedia Commons. Porque eu gostava muito de fotografar e eu tinha alguns materiais didáticos. Aí eu achava também uma coisa simples para mim. A Wikipédia já não era algo com que eu me envolvi, que eu estava interessado nesse momento. Eu fiquei mais aqui, eu me sentia mais livre nessas três plataformas, né. Aqui é o meu curso atual de Sociologia e Comunicação, que ele está baseado no Wikilivro. Então, eu tenho uma espécie de uma trans... Transwiki aqui, vamos dizer assim. Embora muito do conteúdo que eu coloque aqui tenha sido tirado do livro, né, então, não é exatamente uma transmídia, mas... Ou transplataforma, né, mas... E aqui eu coloco o meu conteúdo. Então, esse é o material que eu estou usando hoje. Os alunos, o material que eu tenho colocado aqui, ele foi feito para ser lido em celular. Minha preocupação básica era criar conteúdos que os alunos pudessem acessar enquanto vinham para a aula ou enquanto estavam no transporte e que eles pudessem ter acesso, né. Era bem esse foco mesmo. Eu estava bem focado nisso. Didático, um aspecto didático, mais acesso por celular. E... E aqui, eu vou começar a contar umas coisas que viraram um problema para mim. Primeiro, eu gostava muito de usar meme. Só que aqui nessas plataformas você não pode usar, né, porque... Nos blogs que eu usava era campeão de romper com direito autoral, né. assim... Você vira e mexe, você dá um exemplo e você acabava usando material com copyright. Então, aqui, o que eu fiz? Eu tirei uma foto da minha gatinha para eu poder fazer um meme livre. Então, é o único meme que eu fiz até agora, mas só preciso ter uma ideia, né. se você acha que o meme é um recurso interessante, você vai começar a ter problema de copyright. Então, como o gato, gato é um ser que possibilita você fazer quase tudo com a imagem dele, né, e a minha gatinha costuma ajudar bastante nesse aspecto, de repente, eu criei uma foto livre para poder fazer o meme, né. E aqui, é um arquivo de áudio das aulas, é uma espécie de podcast, eu tenho até vergonha de chamar de podcast, né, mas que os alunos têm gostado, assim, bastante. Eu fico até constrangido, assim, porque, na verdade, eu pego, comento a aula, né, assim, de uma vez só, não tem vinheta, não tem quase nada, assim. Mas é interessante, porque o podcast é um instrumento importante, só que, assim, todas as gravações que eu faço, eu faço no Anchor, e aí, eu tenho que converter para o formato log, né, OGG, que é o formato livre, aí eu levanto esse áudio no Wikimedia Commons, né, e aí eu incorporo aqui, então, eles têm o conteúdo, e, vamos chamar aqui, vai de um podcast, vai, uma parecida com isso. Recentemente, tem sido essa minha experiência. Então, aqui vocês estão vendo, né, eu tenho que usar o conversor para todo áudio que eu faço, e isso eu já acho que é uma literacia importante, né, a gente conhecer melhor os formatos livres, a dificuldade, às vezes, de você entender direito a importância dos formatos livres, né, e como convertê-los, a liberdade tem um preço, né, é importante a gente entender que quanto mais livre, recursos livres, você usa, mais você tem que acabar entendendo um pouco mais, do que são as plataformas e os formatos, né, então, acaba sendo, como se fosse, quase uma meta-aula, você fala disso, mas tem que explicar também por que você está fazendo isso, por que você está usando esse recurso, né, então, acho interessante. E aqui, o que acontece? Isso aqui, por exemplo, é um texto que eu fiz, né, um prechinho, né, de um texto que eu fiz, e essa setinha está mostrando o quê? eu levantei, eu levantei alguns verbetes que não existem em português, né, para que a gente pudesse ou fazer o perfil de um, do autor que a gente estava usando, ou criar verbetes, criar verbetes, né, era meu projeto, aí eu integraria o, a Wikiversidade com a Wikipédia, era, esse é o meu propósito, né, e aí eu botei um e-mail aqui que eu recebi, eu cheguei até a reunir os alunos, as alunas, ah, vamos fazer? Vamos, aí veio a pandemia, aí veio a pandemia, e, aí, uma aluna mandou um e-mail que eu achei engraçado, ela falou, essa é sua aluna, a gente fez as, a reunião para traduzir verbetes, gestão, queria saber se o projeto vai continuar durante o período de quarentena, porque se tinha marcado de conversar com a gente, fiquei muito interessado, e acho que vai ser uma forma interessante de matar o tempo durante esse período tão tedioso, e, e, e isso eu achei muito interessante, porque, a questão do tempo, né, é, quando eu fiz todo esse material, eu dava aula todos os dias, manhã e noite, então, você vê que eu tenho, tenho a motivação, talvez a motivação é em primeiro lugar, mas, assim, o tempo, é uma coisa que eu acho que muitas pessoas, assim, esbarram, assim, né, falando, poxa, vou fazer mais isso, né, às vezes eu acho que é uma coisa que, quando você fala em Wiki, o pessoal sente um pouco, né, essas aqui são as minhas colaborações, no Wiki Media Commons, eu já coloquei um vídeo com a Giovana, ela deu uma palestra sobre o projeto Blan, eu já fiz uma palestra sobre divulgação científica, e eu deixo tudo em formatos abertos aqui, né, acesso aberto no Wiki Media Commons, não consegui fazer experiências com os alunos, amadurecer melhor essa experiência, esse é um curso de humanidades digitais que eu fiz, e aqui os alunos participaram, só que, qual foi, deixa eu mostrar, eu ficava muito sem graça de botar, que era o nosso programa que estava fazendo, era o programa de pós-graduação em comunicação da USC, São Caetano do Sul, eu fiquei meio sem graça de colocar aqui, deixei na discussão, um monte de coisa eu fui colocando na discussão, e aí os alunos, as alunas, quando eu falei que ia fazer isso, teve gente que pediu para sair do curso, assim, mandou e-mail, falou, ah, não, acho que eu não vou fazer, não, aí, conversando com o pessoal, eu consegui reverter um pouco essa expectativa, e eu acabei criando uma página, que era uma página meio template, então, tudo que eles precisassem usar nas páginas que eles fossem criar, cada aluno pegou três, três temas para ajudar a desenvolver, então, eles se sentiam inseguros, porque, ah, não, mas será que eu vou conseguir fazer, ah, a linguagem, a linguagem de edição, ah, é muito complicado, como é que eu faço isso, então, o que eu acabei fazendo, eu fiz uma aula template, em que todos os recursos que eles poderiam usar estavam aqui, era só vir aqui e fazer meio um recorto e cola e substituir a informação, só que ajudou bastante, ajudou bastante, né, houve uma sensação de no primeiro momento falar, não vai dar certo, não vai dar certo, mas deu, no fim deu, o pessoal aqui são os alunos que participaram, as alunas, cada um tinha um projetinho, eu pedi para eles puxarem a discussão dos temas, né, para os projetos deles, então tem algumas algas que não tem ninguém, porque não tinha, não tinha ninguém, assim, não fechava nenhuma alga com o projeto e a gente aproveitava que enquanto eles estavam fazendo o curso, eles aproveitavam esse conteúdo para o projeto deles, né, acho que não, acho que foi uma experiência bem sucedida, a gente conseguiu esses dados aqui, né, eu criei a, um dashboard, tudo isso aqui, o, o João, que acabou, o João Pechance, que acabou me indicando como fazer, né, aqui só para vocês perceberem que boa parte da edição, ao menos a estrutura da edição, eu acabava fazendo, e aí o pessoal sentiu um pouco de confiança de entrar e, e complementar, e aqui é um projeto, aquele projeto de transformar o meu curso na Wikiversidade para verbetes da Wikipédia, eu já criei o dashboard dele, foi copiado, copiado, da, da Flávia, assim, eu brinco, assim, descaradamente copiado da ideia, né, eu só mudei um pouco aqui a estrutura, tudo aqui que eu fiz foi, na verdade, assim, eu vejo um projeto, eu achei o design bacana, eu vou lá, copio o design e vou tentando aprender como edita, aí eu misturei o projeto dela, o projeto da teoria da história na Wikipédia, e aí eu tô, tô tentando desenvolver aqui, mas, remix, remix total, assim. Aqui foi um primeiro editatona que eu ajudei a organizar junto com a Giovanna, lá na USP, né, acho que foi a, uma iniciativa, assim, das poucas, assim, que ocorreram lá, né, assim, regional, aqui foi a, são os dados, depois eu deixo esse slide, se vocês quiserem ver, e aqui são as mulheres, né, que nós escolhemos pra perfilar, então, essa experiência aqui foi bem interessante, e, só que, com a pandemia, ela ficou um pouco prejudicada, né, a gente dá um foco muito regional, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso na Wikipédia, quando você dá um foco regional, um foco regional, eu acho que a gente acaba tendo uns problemas, eu posso estar equivocado com relação a isso, mas a gente começa a ter alguns problemas da questão da relevância e, de como considerar a importância da pessoa, porque, às vezes, ela tem uma importância regional, mas ela não chega a ponto daqueles níveis que você tem de edição da Wikipédia, e aí, eu acho que é outra coisa que a gente sente, eu acho um pouco, eu mesmo me senti um pouquinho, achei um pouco delicado isso, assim, uma questão que eu pensei bastante, esse escritório de relevância e de importância, né, E aqui no final, eu, de novo, o João, né, me ajudou a construir essa categoria, onde eu agrego o material em formato livre que eu venho produzindo, ou que a gente vem produzindo, né, na USGS. Atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa, então, então, deixa eu voltar aqui, atualmente, Giovana, eu já estourei o tempo, a gente atrasou um pouquinho no geral, por causa das coisas que aconteceram, mas aí, então, a gente está um pouco atrasado, mas, se você quiser, só concluir, não, só concluir, eu, a gente está desenvolvendo na USGS uma tentativa de transferir o arquivo Memórias do ABC para Wikimedia Commons, não deu nada certo, assim, pela dificuldade, eu acho que, outra questão de literacia, direito autoral, outra questão muito complicada, que a gente precisa entender super bem, e eu tenho um projeto do ensino médio de iniciação científica, que o Rodrigo, que é o aluno, ele está levantando os verbetes de São Caetano do Sul, a gente está tentando ver um padrão de verbetes que você tem na região do Grande ABC, e a gente está concluindo esse projeto, então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, eu acho que eu trouxe mais problemas aí do que algum tipo de orientação. A ideia também é pensar nos problemas, porque os problemas são compartilhados por todos, são dificuldades que todo mundo enfrenta no começo, como você disse, as plataformas Wikimedia às vezes são, é um desafio para quem, justamente para quem é novato, para quem quer entrar nesse universo, então, as nossas oficinas justamente é para pensar isso e ajudar quem está enfrentando isso, então, eu gostei bastante, obrigado por ter apontado tudo isso, eu espero que a gente consiga, de fato, não só mostrar, mas conseguir ajudar todos vocês, se vocês passarem por essas dificuldades. e esse projeto que você falou aí no final, eu quero saber mais, e obrigada pela sua fala, é um prazer sempre trabalhar com você, e aí agora eu peço para a Flávia apresentar, peço desculpa pelo atraso, eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, mas se você quiser falar agora, Flávia, se quiser compartilhar também os slides. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá, também agradeço a Giovana pelo convite, o pessoal do Movimento Brasil também, de estar aqui nessa oportunidade falando um pouco de um dos projetos que eu desenvolvi na Wikipédia, que é o projeto Teoria da História, que é um projeto de extensão universitária. Eu vou começar aqui falando então um pouco da origem desse projeto e depois do desenvolvimento dele. Deixa eu só compartilhar aqui. Se vocês não verem o que eu estou falando, aí vocês me avisam. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra ver a página? Então, tá, sim. Então, essa daqui foi o primeiro projeto que eu desenvolvi na Wikipédia, que foi, que deu origem a esse projeto Teoria da História na Wikipédia. Eu sou professora de Teoria da História na Universidade Federal de Santa Catarina desde 2015 e muito parecido com o que o Lira falou, né, eu tinha, assim, quando eu entrei pra ser professora, sempre ficou muito na minha cabeça, os alunos reclamam muito de provas, reclamam muito das atividades avaliativas e coisas do gênero. Então, eu procurei não solucionar, né, mas tentar achar alguma alternativa nesse sentido. E pesquisando e tal, eu tive contato com o trabalho da Juliana Bastos Marques, que editava Verdez na Wikipédia, edita até hoje, né, e eu tomei aquilo como inspiração, né, pra trabalhar numa disciplina que me foi dada, que é a História da Antiguidade Ocidental, que eu não sou especialista, então, assim, foi uma grande, foi um grande desafio pra mim, porque não era a minha área de atuação, é uma área que eu gosto bastante, mas do qual eu não tenho formação de mestrado e doutorado, e essa foi uma das, pra mim, né, foi muito desafiador, porque os alunos, eles escolhiam aquilo que queriam editar, né, basicamente. Claro, eu tentava identificar, fazer uns verbetes e tal, que eles poderiam editar, mas, às vezes, o assunto fugia bastante do meu domínio, então, era um momento também de aprendizado pra mim, né, acho que trabalhar com a Wikipédia sempre teve esse lado pra mim muito bom, porque eu tô sempre aprendendo, porque eu preciso orientar de alguma forma os alunos, né. Então, essa era uma disciplina, portanto, da primeira fase, o que também era bastante difícil, porque os alunos, eles estavam entrando na universidade, estavam ainda se adaptando, né, o que que era, o que que era escrito acadêmico, o que era ler textos acadêmicos, então, isso trazia uma dificuldade adicional, né, nesse sentido, e também, ficou uma forma de organizar todas essas dificuldades, né, o que eu fiz, aqui a gente trabalha com o Moodle, né, que é uma uma plataforma na qual disponibiliza textos e tudo mais, então, eu fiz uma uma espécie de tutorial, né, com os, para ajudar os alunos com alguns vídeos, alguns desses, dessas brochuras que a Giovana mostrou, e dava, assim, uma aula bem explicativa e rápida também sobre plágio, né, que é uma das coisas que a gente, que eu trabalhei muito, conto também no Projeto Teoria da Estrada na Wikipédia, reconhecer o que é plágio, né, saber, não cometer plágio, aí tinha sobre plágio, tinha sobre como editar de fato na Wikipédia, que muitos alunos eram leitores, né, como aquele gráfico já mostrou, né, muitos alunos são leitores da Wikipédia, tradicionalmente, mas eles não sabem editar na Wikipédia, sabem que é fácil, né, sabem essas coisas, mas, e a partir disso, eles iam, eles iam aprendendo, né, praticamente por si mesmo, porque nessa época não tinha, eu não trabalhava com nenhum embaixador, não trabalhava com nada, né, era o que eu sabia da Wikipédia, que não era muita coisa, e, e, e o que eles aprendiam, tanto que, nesse primeiro momento, a gente não trabalhava com páginas de testes, né, que foi, que é onde a gente desenvolve agora todos os verbês da teoria da história, a gente trabalhava no Word, né, então, eles iam escrevendo no Word, e eu ia revisando o que eles iam escrevendo, tudo no Word, né, que é muito mais difícil, depois eles tinham que passar para a Wikipédia e tal, então, a gente fazia assim, né, eu fiz isso durante alguns semestres, 2015 até 2017, né, que foi quando eu ministrei essa disciplina, depois, ainda bem que foi um professor, um professor da área foi contratado, né, e daí eu, eu saí dessa disciplina, mas, fiquei com aquela questão, poxa, agora, não vou mais editar, é que seja, né, que, o trabalho que eu fazia nessa disciplina de história da antiguidade ocidental, ele fazia parte de prática componente curricular, que é um adicional que tem que ser feito em disciplinas, aqui da UFSC, de cargo horário, né, extra, e que a disciplina de teoria da história não tem, né, porque a disciplina teórica, nenhuma disciplina teórica tem isso, então, a partir disso que eu montei o projeto de teoria da história junto com o meu colega diário e também o Rodrigo Ronaldo, então, todas as, todos os verbetes que nós editamos tem essa marcaçãozinha aqui, né, esse verbete faz parte do projeto, né, na página de discussão a gente deixou esse banner, né, e aqui tem a, na página também, né, tem o tanto de verbete que nós conseguimos editar, sempre foram poucos, né, na verdade, no começo, eu acho que eu também subestimei bastante a plataforma, né, e a capacidade que eu tinha de orientar todos esses alunos em verbetes muito diferentes, né, vários verbetes com assuntos muito distintos, e aí eu fui enxugando, no primeiro momento eu trabalhei em sala de aula a construção dos verbetes, a construção dos verbetes era semestral, então, desde o primeiro dia de aula até o final, que era quando eles faziam as apresentações, que era muito legal, eles mostravam, falavam sobre a experiência deles, e era uma forma também de eu avaliar como é que estava indo a atividade, né, mas depois eu fui cada vez mais diminuindo, né, antes eram grupos de alunos, assim, tipo, não sei, sete, coisa do gênero, depois foram grupos grandes de 15 alunos, que era uma disciplina com 45 alunos, na primeira fase, então, sempre bem lotada, né, no último nós fizemos três, três verbetes, né, que são verbetes extensos, todos eles são verbetes bastante, de forma geral, são verbetes bastante extensos, e foram trabalhados ao longo do semestre, né, e daí veio, a partir de 2018, eu comecei o projeto Teoria da História na Wikipédia, aí já, não vinculado, mas a uma disciplina, então, ele é um projeto de extensão, o que traz, assim, outras dificuldades que não são da disciplina, né, na disciplina a gente sempre tem, primeira fase, 45 alunos, a disciplina de Teoria da História que eu ministro, que é um, que é da quarta fase, normalmente eu tenho em média 30, 35 alunos, então, assim, uma quantidade razoável de possíveis editores, né, e no projeto isso já muda, porque são, de fato, voluntários que se interessam por isso, né, que se interessam em praticamente doar o tempo, claro, que todo aluno da graduação, ele tem uma carga horária a cumprir, né, de extracurricular, então, o projeto, ele também serve a esse fim, né, mas ele é tão trabalhoso, é tão trabalhoso editar nesse formato que a gente criou, que acaba que se a pessoa, de fato, não tem bastante interesse, ela não edita, né, que foi algum dos problemas que nós tivemos também ao longo do projeto, depois eu vou começar melhor, né. Bom, essa é a página do projeto, que a gente tem, e tem algumas informações que depois eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui o os slides, o feed, dá para ver o PowerPoint? Dá para ver sim, Flávia, dá para ver sim. Então, o projeto, ele é, como eu já falei, né, coordenado por mim, pelo meu colega de área, o Rodrigo Bonaldo, e ele conta com três monitores, ele é um projeto de extensão, registrado e tal, e nós conseguimos também bolsas de extensão, o que foi bem importante, porque nós pudemos ter esses monitores que são pessoas que auxiliam os editores na edição de verbês, apesar de que algum deles também se tornaram editor de verbês. Mas esse trabalho, portanto, de suporte, né, ao aluno, editor, ele é feito através dos monitores, coisa que na disciplina eu não tinha, né, e eu acho que os alunos penaram bastante, coitado, nesse quesito, que tiveram que aprender tudo sozinhos, né. Então, a gente tem três monitores, as primeiras duas monitores que começaram com o projeto é a Daniela e Campos Dias e a Sara Pereira Marcelino, sou aluna da graduação, e depois o Pedro Tonial do Teres também foi incorporado ao grupo, né, quando a Daniela acabou que não podia mais assumir a bolsa, veio por algumas questões e aí abriu essa vaga, né, ela continuou como monitora voluntária, né, então, nossa equipe é uma equipe pequena e grande ao mesmo tempo, são cinco pessoas, coordenando e postando esse projeto aos editores, né, o projeto, ele tinha como principais objetivos, né, a disseminação do conhecimento histórico para muitas audiências, esse sempre foi um dos nossos objetivos, né, produzir conteúdo de qualidade num tema que já é, que assim, que praticamente todo aluno da graduação fala que é difícil, que é teoria da história, né, são raros os alunos que têm facilidade no curso de história, né, a gente recebe alunos, por exemplo, de filosofia e já, já não tem tanta dificuldade, mas é raro o aluno no curso de história que não tenha dificuldade na área de teoria da história, né, não acha a disciplina difícil, tem que estudar e acompanhar bastante, né, mas é, a gente queria disseminar, né, o conhecimento nessa área, né, na área de teoria da história e também despertar o interesse para a área de teoria da história, que funcionaria, normalmente o que a gente faz aqui são grupos de estudos, né, a gente tem lá a agenda do grupo com vários textos para discutir, etc, etc, e o projeto de extensão, ele buscou fazer isso de uma forma diferente, né, através das reuniões do grupo, mas as reuniões seriam de edições de verbete, então o objetivo dele também era juntar essas pessoas interessadas em teoria e colocar elas para editar na Wikipedia, né, nesse novo formato, né, que não é um formato só de discussão, mas também de produção de conteúdo, né, que dá bem mais trabalho, né, então, os objetivos gerais do projeto foram esses no início, eu queria, e isso mudou, eu vou falar isso depois também, muita coisa mudou, foi mudando, né, que no começo a gente não, enfim, era a primeira vez que fazia um projeto desse gênero, né, a gente não tinha muita experiência, né, e tudo foi mudando à medida que as pessoas foram editando e a gente foi vendo o que dava certo e o que dava errado, né, eu queria mostrar para vocês o vídeo que nós fizemos do projeto, mas eu eu tentei passar aqui com a Giovana e ele não passava o som, né, a gente tem ele deixa eu mostrar aqui, a gente tem ele com legenda, né, tá legendado, só que a legenda tá em inglês, porque a legenda em português nunca foi habilitada pelo YouTube, a gente legendou também em português, mas não sei porquê não foi, né, então vai ter aí para vocês acompanharem no inglês. Deixa eu ver, peraí. É aí para vocês conhecerem também um pouco do pessoal que fez parte dessa nossa primeira turma, gente, assim, né, esses foram as nossas primeiras copais. que fez parte e... que fez parte que fez parte que fez parte assim, gente, eu não sei o que que fez parte assim... E aí Todos eles empatizam bastante essa questão do acesso, né, de, nessa questão da história pública, né, de tornar o acesso, aquilo que é produzido dentro da universidade, acessível para outras pessoas na Wikipédia, né. Flávia, a gente deixou o link do vídeo aqui, talvez seja interessante o pessoal ver depois o vídeo, tipo, com o áudio. Isso. Aí, aqui, a gente mostra um pouco dos verbetes, né, e tudo mais. Ah, é interessante também que... Depois eu quero mostrar um pouco dos verbetes para vocês, que o... As duas bolsistas iniciais do projeto, a Daniela e a Sarah, por exemplo, elas foram minhas alunas na História da Antiguidade Ocidental. Assim, né, de falar para a Wikipédia, já sabiam mais ou menos o que que era. Então, a disciplina foi bem importante nesse sentido de... De uma primeira experiência, né. Como é que a gente faz, assim, dentro do projeto, né, é um projeto de extensão que, atualmente, dura um semestre, né. Ou seja, cada semestre a gente tem um conjunto de verbetes que são editados, né. O que a gente já viu que é muito difícil, né. É muito difícil e não funciona muito bem. Por quê? Porque o projeto, ele mudou bastante na sua... Nos seus objetivos de produção de verbetes, né. Eu vou apresentar aqui os verbetes que nós editamos. Vocês vão ver que são poucos. São, né, às vezes chega a dois verbetes por semestre. Por quê? Porque esses verbetes são verbetes que a gente tem o objetivo de destacar eles. Né, que eles sejam aquele tipo de conteúdo que pode... Avaliado pelos pais da Wikipedia, que é considerado um conteúdo relevante para a plataforma, etc. Então, de forma geral, os verbetes são bem extensos e dão muito trabalho, né. Então, esse um semestre acaba sendo muito pouco para a produção de todo esse conteúdo, né. O que tem que ser referenciado, tem todo o trabalho de colocar na plataforma, tem todo o trabalho de escrever, de reescrever, escrever, reescrever, né. E por assim vai, né. Então, mas a escolha do verbete, ele... Basicamente, a gente tem, assim, tem várias reuniões ao longo do semestre. Todo mês, mensais, né. Todo mês a gente tem uma reunião presencial. Agora, com essa, né, toda essa questão, isso não está acontecendo, né. Mas, de forma geral, o nosso cronograma é esse, uma reunião por semestre, no qual a gente projeta o verbete, no projetor, né. Projeta o verbete e comenta o verbete em grupo, a partir daquilo que está sendo produzido. Nossa primeira reunião, essas primeiras reuniões, né, normalmente começam para acolher aqueles participantes, ver quem está interessado, qual é o tema de interesse e tal. Depois, tem a capacitação desses editores, que é feita pelos monitores. Aí, eles aprendem como editar no Wikipedia, o que fazer, o que não fazer, né. A questão do como, que é uma dificuldade muito grande. A gente teve essa dificuldade bastante dentro do projeto, né, de entender o que é imagem do dia e do dia e do dia e do dia, o que não é. Muitas vezes, as pessoas acham que está na internet, está na internet e é livre, né. Mas, não funciona assim. Então, tem essa capacitação desses alunos, que normalmente não são equipedistas. Acho que todos aqueles que chegaram até nós não eram equipedistas anteriormente, a não ser aqueles que tiveram contato com a Wikipédia através da disciplina que eu ministrei. Então, a gente também capacita o equipedista, né. A gente está alimentando um pouco isso também, né. Então, nessa primeira reunião, tem isso. Aí, depois vem essa parte da capacitação. E, depois, a gente começa a construir, de fato, o que vai ser o verbete. E essa é a etapa mais difícil, que é fazer o índice do verbete. A gente sempre começa fazendo o índice. O que deve ter nesse índice, né. Como é que deve ser contada a história desse verbete. Isso é algo que a gente já teve muita dificuldade também. Principalmente no processo de votação, de destaque, né. Das pessoas da comunidade falando que o conteúdo que a gente produzia, ele era... Ele... Por exemplo, a gente vai dar um exemplo mais concreto, né. A gente tinha a mania, né. De fazer uma... Uma entrada, né. No índice. De que eram os lugares, né. Digamos assim, as abordagens nacionais. Como é que tal país aborda esse tema, né. Por exemplo, em história global, acho que ainda está até assim. Na história global, foi o que nós editamos, né. Como é que esse tema é abordado nos Estados Unidos? Como esse tema é abordado na Alemanha? Como esse tema é abordado não sei aonde? E daí falavam que, ó. Mas isso daí, né. Então, por que vocês elegeram esses países, né. E nos outros países? Será que não tem nenhum tipo de discussão? Porque muitos países a gente não tem como ter acesso à bibliografia se ela não é em inglês, né. Ou em alguma outra língua mais acessível. Por exemplo, Coreia, China, Rússia, né. Então, essas questões foram colocadas também pela comunidade. A gente anda repensando bastante essa forma de apresentação da informação, né. De organização e de peso, né. Questão do peso da informação. Então, isso é o que a gente vai aprendendo com a comunidade mesmo. A entender o que seria, então, um verbete. Um índice de um verbete. Um bom índice de um verbete, né. Essa é a parte mais difícil de entender. Depois é ler e escrever. Então, a gente vê esses verbetes. Normalmente, nós apresentamos aos voluntários uma lista de verbetes. que nós gostaríamos de que fossem editados. Mas, obviamente, né. Essas coisas sempre ultrapassam aquilo que a gente pensa, né. Então, muitos alunos chegam com ideias da cabeça deles, assim, né. Eles vão lá, vão na Wikipédia e acham aquele verbete e querem editar aquele verbete. Já teve caso a gente falar que não tinha condições. Porque tem verbetes que, assim, dariam uma extinção, né. Um tamanho muito grande que a gente não tem condições de fazer. Então, alguns a gente também recusa e tal. Mas, de forma geral, a gente tende a editar aquilo que os alunos possuem interesse em editar, né. Claro, sempre pensando, né. Se tem o hiperlink vermelho já na Wikipédia. Se existe aquele conteúdo em outra língua. Também, às vezes, não tem na lusófona, né. Mas, às vezes, existe nas outras. Então, a gente tem esses cuidados, né. E um cuidado adicional que a gente precisa ter é sobre, justamente, o tamanho do verbete, né. Por exemplo, esse aí que eu coloquei foi uma experiência que a gente começou, né. O Filosofia da História. Deu uma chamada para voluntários, né. Do Filosofia da História. Que nós tínhamos um editor. Um aluno do mestrado, né. Em Filosofia. Que ele queria editar esse verbete. Mas, nós achávamos que era um verbete muito longo. Que era impossível de ser editado por uma pessoa só. Então, nós fizemos essa chamada de voluntários para ver se existia alguma outra pessoa interessada também em editar esse verbete. Foi aí que nós começamos a abrir também para outros editores que não aqueles residentes em Florianópolis. E nossas primeiras turmas de edição foram só com pessoas que moravam aqui em Florianópolis ou tinham condição, né. Ou aqui na região, né. E tinham condição de acompanhar presencialmente as nossas reuniões mensais. e de receber a capacitação também presencialmente, né. Então, a partir desse verbete a gente teve essa ideia de abrir para outros lugares. O que acabou sendo, assim, muito bom. Em algum sentido, desse verbete o Filosofia da História deu super certo, né. A editora super comprometida e tal. Mas outros verbetes não deram certo, né. Porque a gente não tem esse contato diário. A gente não se conhece, digamos assim, né. Não está sempre em contato nas reuniões. O contato virtual, ele é muito diferente do contato presencial, né. É insubstituível. É outra coisa. E isso gerou dificuldade no projeto, né. Então, assim, tem... Tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona, né. A gente sempre pedia, então, que os usuários na hora de... Os interessados, né. Na hora de escolher o verbete vissem a qualidade do verbete, né. A gente nunca editou o verbete que já tinha um conteúdo razoável, né. Ah, esse daqui tá legal, né. Não precisa. Não é... Digamos assim, não é exaustivo, né. Mas não está ruim. Então, não há necessidade de mexer, né. Ao menos não nesse nível de edição que nós gostaríamos. Então, a gente sempre teve esse cuidado também de ver verbetes que precisam de fato de reformulação e, na medida do possível, incorporar aquilo que já existe no verbete. O que, às vezes, rapidamente não dava. Porque muitos verbetes tinham conteúdo, mas o conteúdo não era referenciado. Então, se não era referenciado, a gente descartava aquele conteúdo, né. Nem sempre dá pra manter aquilo. Muitas das vezes a gente branqueia, né, a página completamente e começa do zero, né. Aquilo que nós temos, né. Nós também não temos a prática nos verbetes, nesses verbetes que a gente desenvolve, de fazer tradução, né, de outros verbetes. Isso a gente vê, né, eu já presenciei também, né, no destaque, né, a questão de votação de verbetes destacados. Acho que isso nem era, não sei se era destacado, era bom, enfim. Mas ele era uma tradução, basicamente uma tradução da Wikipedia em inglês, né. Acho que isso seria bem interessante trabalhar em cursos de letras, né. Esse tipo de diversão. Mas, pro nosso, com uma história, a gente tá mais preocupado com outras habilidades, né. Por exemplo, desenvolver leitura, desenvolver a escrita, né. A escrita, nesse caso, é a escrita de passar das palavras do outro para, né, das palavras do outro para as suas palavras. Que é um processo muito difícil e que isso é um processo de aprendizado que os alunos sempre têm bastante dificuldade, né. Trabalhar o processo de, essa questão de plágio, tudo isso, né. É, então, aqui a gente tem a, no nosso caso, eu coloquei aqui a nossa equipe de editores. A gente vê aqui, nesse primeiro momento, essa aqui foi a nossa primeira equipe, né. E eu gostaria de falar, em especial, da importância, né, do nosso embaixador no campus, que é o Filipe Fonseca. Ele nos deixou, né, ano passado. Mas ele foi muito importante no processo de, de formulação do projeto, né, assim, de entender o que de fato é o equipe de, porque quando o ministro da Estação de Atividade Ocidental, a gente não tinha essa, essa preocupação em produzir verbetes destacados, né. Na verdade, quem, quem nos, é, apresentou essa questão foi o próprio Filipe, né. Falar assim, poxa, vocês estão desenvolvendo conteúdo de qualidade, por que vocês não pensam em destacar esses verbetes? E daí surgiu essa ideia, né, de produzir, de fato, verbetes destacados. Então, sempre que, no início do projeto, a gente avisa, aos voluntários que não sabem, né, que a gente não quer só editar, né, não quer fazer um complemento ao verbete. A gente quer produzir um verbete de referência, né. Então, a nossa equipe era grande, né, vocês veem que os primeiros, no vídeo vocês também vão ter oportunidade, né, de conhecer todos, que foi bastante gente. Aí depois, começa a reduzir. Porque aquelas pessoas que estão, que editaram a primeira vez, muitas vezes ainda estão empenhadas também com o verbete delas, né, porque a gente vai lançando esses verbetes. É o problema que eu falei pra vocês desse, desse curto período de tempo, que é o semestre, que na verdade não são seis meses, né, de forma geral são quatro meses, quatro meses e meio. Então, elas ainda estão empenhadas com o processo, porque, o processo de edição do verbete. Que a gente primeiro lança o verbete, né, tá pronto, mas não tá destacado, né, não tá, não tá completo ainda. Então, a gente lança o verbete, faz a divulgação dele, e depois a gente trabalha com a, com a questão do, do destaque, né, de melhorar aquelas conteúdos que não ficaram prontos até o momento, de fazer os verbetes, que nós chamamos de verbetes secundários, que são aqueles verbetes que estão interlinkados em vermelho, no, ao longo do verbete principal, né, que a gente trabalha. Então, além desses verbetes principais, tem os secundários, né, que aí sim, a gente trabalha com tradução, se já existe em outra wiki referenciada, né, que algumas vezes também não tem referência, não tem como utilizar, né, a tradução, ou então a criação de um novo conteúdo, né. Então, a segunda turma, a próxima turma, ela sempre acaba sendo menor, né, com outras pessoas. Aqui a gente, né, nessa primeira turma, a gente tem também, não só alunos da graduação, né, o nosso projeto sempre acolheu também alunos da pós-graduação. Aqui a gente já tinha alunos da pós-graduação, e na segunda, também continuamos com essa questão, né, alunos da pós-graduação, e alunos da graduação, né. Essa é a nossa terceira turma, também, de usuários, e a gente abriu, né, para remoto, também para participação remota, e aí não deu uma para fazer a nossa foto, né, todo mundo junto, porque não tínhamos como juntar as pessoas, né, que estavam em outros lugares. Então, outra coisa que eu gostaria de falar é sobre essa questão da edição mesmo dos verbetes em si, né. No começo, nós achávamos que uma pessoa daria conta de fazer o verbete, desenvolver esse verbete. Tanto que, os primeiros verbetes que nós lançamos, a maioria, a grande maioria, era de editor único, né. Eu e o Rodrigo, a gente faz um trabalho mais de orientação desses verbetes, né. Nós orientamos a bibliografia, se precisa, nós reescrevemos algumas partes, né. Mas quem faz a leitura e escrita, de fato, do verbete, são os voluntários, né. São essas pessoas que estudam aquele tema. Muitas vezes, a gente até compara, assim, a um PCC, né, um trabalho de confusão de curso, requer uma carga bem grande de leitura. Então, o que a gente foi vendo é que esse editor único é muita carga de leitura, escrita e envolvimento e que não, a gente não deveria continuar nesse, nessa linha, né. Mas sim incentivar as pessoas a editarem em dupla, pelo menos. E foi aí que a gente mudou um pouco também a dinâmica do projeto, parando de fazer verbetes de edição única de usuário, né, para de edição múltipla. Então, hoje em dia, a gente sempre recomenda isso, né, e tenta achar uma dupla para a pessoa, né, quando ela não tem, né. Os verbetes, então, é destaque, né, que são o nosso principal objetivo. Dentro do projeto, nós... Oi? Desculpa, eu te interromper. Só pedir para você encerrar nos próximos minutos, porque a gente está com muito... Ah, sim, sim. Desculpa, desculpa mesmo. Não, não tem problema. Já estou terminando também aqui. Não tem muita coisa para mostrar. Obrigada. Nós publicamos 10 verbetes principais, tá. Desses 10 verbetes, nós destacamos até o momento 6, né, um pouco mais da metade. E nós produzimos, além disso, 103 verbetes secundários, né. Então, vocês percebam que a produção daqueles verbetes de complemento à leitura é bem grande, né. Então, só mostrando aqui quais são... Essas são as imagens que a gente usa para divulgação na UFSC também e pelo Facebook, mídias sociais, né. São esses... Esses foram os 5, né, como falei para vocês no início, a gente achava que ia dar conta de eles não todos esses verbetes, né, tão muitos. Então, foram esses 5 verbetes. deles foram destacados o Antiquário, História do Tempo Presente e o Escriptório, né. Escola Metódica, História Global não foi... A gente não enviou para destaque porque considera que não são verbetes ainda de excelência, né. Em 2019 e 1, aí nós diminuímos drasticamente, né, para três verbetes, né, História Pública destacada, História dos Conceitos destacada, Historicismo destacada, né. Os três nós destacamos. No 2019 e 2, nós publicamos dois verbetes, né, que é esse aqui, o Romance Histórico, que não foi destacado. E o Filosofia da História, que está pronto para destaque, a gente só tem que começar o processo de candidatura, né. E nós temos um outro verbete que está inacabado, que é o Luminismo Escocês. Então, nessa nossa próxima etapa, nesse semestre, e talvez o próximo também, a gente não quer pegar mais nenhum novo verbete para editar, né, a gente quer finalizar essas nossas pendências, né, que é terminal, o Luminismo Escocês. Tem um só que está, um verbete que a gente está com ele, que é a Memória Histórica, que a gente está desenvolvendo, né, e destacar aqueles verbetes que a gente não destacou, né. Esse é o nosso principal objetivo agora, tá. Eu só gostaria de mostrar uma última coisa, que vai demorar dois minutos para vocês, que, eu vou colocar isso daqui, que é como é que a gente escreve, né, na página de teste, como é que é a nossa rotina de edição. Então, essa rotina, ela, como eu falei, né, na história da atividade central, a gente fazia em Word, e aqui a gente faz nas páginas de teste do usuário. Normalmente, essa página de teste, ela é de algum dos monitores, né, e aqui a gente deixa esse conteúdo, o que é para revisar, o que não é revisar, e como é que a gente, né, trabalha com cada um fazendo a sua edição aqui, colocando o seu nome, para ficar mais fácil de... Então, é isso. Queria agradecer novamente, né, a possibilidade de participar e mostrar um pouco do meu trabalho dentro da Wikipédia. Flávia, muito obrigada a você, eu acho esse seu projeto lindíssimo, é um dos meus favoritos, se não, o meu favorito dentro das plataformas. Eu, como também historiadora, eu tenho um carinho especial, até era uma curiosidade minha te ouvir falando, porque, como eu te disse, até por e-mail, eu acho impressionante o fato de você utilizar justamente a matéria de teoria da história, porque também foi uma matéria que eu tive dificuldade na gravação, isso que você falou, de fato. que se aplica. E essa é a minha curiosidade justamente de como se adequa esse conteúdo, que às vezes é tão abstrato, com os estudantes, uma plataforma que nem é a Wikipédia. É realmente muito interessante. E obrigada pela apresentação. Bom, agora a gente está, claro, um pouco atrasado, a gente ainda tem alguns minutos, a ideia era que fosse até as quatro, mas se vocês quiserem fazer algumas questões, tanto para o Lira, como para a Flávia, ou também para mim, vocês podem fazer. A ideia é que também a gente pudesse ter esse momento de conversa agora no final. Vamos ver também se tem alguma... questão aqui. Acho que a Thais tinha falado, Flávia, sobre fazer verbetes mais completos, pensando mais com qualidade e não tão grande. Acho que talvez, isso é uma coisa que talvez, não sei se você quer comentar, você chegou a comentar durante a apresentação? A Emília falou que quer perguntar aqui também. Emília, você pode perguntar se quiser. Gente, boa tarde. Boa tarde. Eu, primeiro, dizer que já acompanhava o trabalho da Flávia, também, para a sua que fez de História Moderna, são projetos inspiradores. Mas eu queria fazer uma pergunta, algumas são para a Giovanna e outras para vocês, de uma forma geral, porque nós estamos desenvolvendo as atividades. Primeiro, eu queria saber como é que se dá a relação de vocês com os avaliadores. Porque, em grande medida, eles não têm conhecimento na área específica que os verbetes são produzidos e, às vezes, têm posições que não estão relacionadas ao conteúdo e barram por questões mínimas em relação à plataforma e, muitas vezes, nem é, do meu ponto de vista. Então, eu tenho uma lista de verbetes em sala de aula que não foi publicada por essas questões. se tem uma possibilidade, se tem uma previsão dessa interface, das mensagens e das contribuições dos avaliadores, isso é mais amigável. Tinha muita gente também perguntando aqui, me chamou a atenção, como é que a gente faz para destacar os verbetes e o que é que significa, realmente, destacar os verbetes. E eu tive uma grande dificuldade de fazer os verbetes sobre biografias de pessoas vivas, de intelectuais. a gente chegou a produzir um sobre Paul Lovejoy, a gente foi atrás dele, conversamos, pegamos dados e, no final das contas, a gente não teve condições de colocar. Um outro verbete também que a gente produziu e não conseguiu publicar foi um sobre o do Robert Slenes. E uma das questões que o avaliador me colocou que a gente desistiu de publicar, primeiro, porque não podia fazer biografia de uma pessoa viva, segundo, porque só não podia usar nas referências bibliográficas mas a obra do autor que a gente estava discutindo. E, por fim, e aí eu vou encerrar, dar mais chance para as outras pessoas, a gente colocou um link de um documentário sobre o Robert Slenes e, por conta disso, o avaliador foi lá e retirou o nosso verbete do ar. E aí eu queria saber se a questão do hiperlink, já que é uma plataforma toda no ambiente virtual, utilizando uma série de recursos, de por que o link dos vídeos não podem ser colocados também. É isso. Acho que eu vou começar tratando de algumas questões que você colocou, acho que depois a Flávia pode falar de meus vídeos também. Então, nas plataformas do IK, nós temos bastante dificuldade com essa questão do copyright. Então, de fato, se você coloca vídeos de uma pessoa que ainda está viva, esses vídeos, essas mídias, precisam estar em uma licença aberta. Então, isso é uma coisa que geralmente usuários novos têm bastante dificuldade. Eu não sei se é o seu caso, se você conhece e até que ponto, como que você colocou esse link ali para esse vídeo. Tem a possibilidade de colocar... Nas referências biográficas. Ah, nas referências, tá. Eu teria que dar uma olhada nisso em específico, mas dependendo de como for, é que assim, a Wikipédia tem esse lance das referências terem que ser referências secundárias. Então, por exemplo, uma pessoa viva, uma biografia de uma pessoa viva, as referências que a gente tem que usar, que a gente deve usar, são referências secundárias. Ou seja, um veículo jornalístico falando sobre aquela pessoa. Ou então, uma pesquisa falando sobre aquela pessoa. E eu acho que aí eu já entro para responder a sua primeira pergunta, que é com relação a essa... Editores barrarem o conteúdo. Eu acho que... E aí, barrarem... Você disse ali, talvez sejam pessoas que não tenham tanto conhecimento sobre o assunto ali. Eu acho que é muito importante, então, reforçar as referências. A gente sempre fala que o verbete é tão bom quanto as referências que estão nele. Então, se você coloca referências ali que provem o que você está falando, não tem como aquele usuário discutir com você, de certa forma. até tem como discutir. Vocês podem discutir, definir o que seria bom ou não naquele verbete. Tem a página de discussão do verbete para isso, mas tendo as referências e estando nas referências ali de alguma forma, tem como você, então, fazer um bate e volta, ter ali um argumento para conversar com aquele usuário. e, de certa forma, também é difícil essa relação com os usuários, porque tem alguns que chegam um pouco mais com o pé na porta, quase, né? Então, é uma dificuldade que se tem. Então, o que eu indico também é sempre que você, você, Emília, mas vocês também que estão aqui, é sempre muito importante colocar esses verbetes ligados a um programa de educação, né? Então, deixar claro que as atividades estão feitas ligadas a um programa de educação. Então, o modo que esses usuários vão falar com vocês ou com os alunos que estão editando muda um pouco, porque ali se entende, então, que é quase num processo experimental. Aí, eu não sei se você já, esses verbetes que você edita, se eles estão ligados a uma página de um projeto, mas seria bem interessante, não estão, então, seria bem interessante fazer isso, porque aí tem um lastro, né? E aí, claro, usar o Outreach Dashboard para acompanhar essas edições, e aí tudo fica muito mais também profissional, e você consegue ver os resultados e acompanhar bem o que está sendo feito. E eu acho que aí, Flávia, se você quiser, já que você estava falando sobre os verbetes destacados, se você quiser responder a pergunta sobre os verbetes destacados, só para a gente... Só, antes, queria cumprimentar isso que você falou, é bem importante mesmo essa questão de todo mundo estar vinculado, né? Por exemplo, eu mostrei, eu mostrei ali o bannerzinho que fica na página de discussão dos verbetes que a gente edita, mas também na página de discussão dos wikipedistas que estão com a gente, tem uma marca também indicando, olha, essa pessoa edita no projeto Teoria da História na Wikipédia. E daí, eventualmente, até já entraram em contato comigo, né? Que o editor está lá, né? Aprendendo a fazer, mexendo, apesar da capacitação que a gente dá, né? Aí, entra lá em contato para mim, olha, esse usuário, ele não está editando corretamente, o verbete que ele fez, está para exclusão, né? Para votação, para exclusão. Então, isso acontece mesmo, mas quando está todo mundo junto, é mais fácil a percepção de que aquilo ali é um projeto educacional e as pessoas estão aprendendo, né? Sobre a questão de ter pessoas que não são especialistas, avaliando o conteúdo que a gente produz, eu acho, assim, até agora, todas as interações que a gente teve foram muito positivas e nos fizeram refletir sobre a nossa prática, sobre aquilo que a gente estava fazendo. Por exemplo, nós tivemos uma discussão que nos fez ver alguns vieses. Se vocês olharem no histórico do verbete História Pública, vocês vão ver que a imagem principal desse verbete não era essa imagem que está hoje em dia. Era uma outra imagem, também uma montagem, né? misturando passado e presente, mas ela tinha como o fundo, o fundo dela tinha uma bandeira do PT, ainda do Haddad, sabe? Era assim, era muito discreto, muito discreto mesmo, mas tinha, estava lá, né? E o usuário falou assim, olha, isso daí eu acho que vocês, né, estão infringindo a política de conflito e de interesse, né? Isso aqui não está certo. E, de fato, a gente teve que reconhecer que não tinha visto, né? Não foi intencional, mas a gente não tinha visto, não tinha esse olhar, né? De experiência que a pessoa tem já dentro da plataforma. E mudamos, né? E outras coisas acontecem também, né? No início, então, as questões de formatação, do verbete, né? Que é um critério para destaque. Pesou bastante, nos, assim, sempre muito... E é um processo que eu já preciso dizer que vai ser um processo constante de aprendizado. A sua questão sobre biografia de pessoas vivas, olha, nós tivemos muito problema no início. Logo que a gente começou a editar na plataforma, nós criamos, ai, não lembro, mas seis biografias de pessoas vivas. Todas elas, quase todas elas, foram para eliminação, né? Não sei se foi semi-rápida, uma coisa assim, mas todas foram. Por quê? Porque a gente não tinha essa malícia ainda, não dominava a plataforma, né? A gente colocava de referência a entrevista com o autor, que não é uma fonte confiável, né? Coisas assim, desse tipo, sabe? Referência do currículo, látis, coisas assim, que não valem, né? Então, você tem que provar que aquela pessoa é notória. Aí, tem que ver, tem prêmio. Se tem prêmio, quase 100% garantido, tem lá as duas referências. É premiado, né? Ganhou um prêmio. Depois, o Lovejoy, que você se, né, que fez o vervete, com certeza é notório, né? É uma pessoa notória. Falta, talvez, adequar ali as referências, né? A qualidade das referências talvez seja o que está impedindo, né? Um pouco esse vervete. Mas, é basicamente isso, é aprender, né? Aprender, ouvir, aprender, e cada dia mais conhecer a Wikipédia para editar melhor, né? Flávia, tenho uma outra pergunta para você, do Alessandro. Ele pergunta, Flávia, você poderia destacar um pouco mais os pontos positivos e negativos de trabalhar vervete uma turma durante um semestre letivo, com todos os alunos sendo obrigados a participar? Finalmente, você recomenda essa prática? Ó, de forma geral, os alunos me diziam que gostavam, né? Que eles achavam muito, muito legal essa questão de de levarem o conhecimento para fora, né? De verem aquilo que eles escreveram, publicado, numa plataforma como a Wikipédia, que tem muito acesso. Eu sempre mostrei para eles, né? O acesso diário dos verbetes e isso eles ficavam sempre muito, né? Impactados, né? Mesmo em assuntos que são, às vezes, obscuros, né? Mas o... Isso eles achavam fantástico, fenomenal, né? Alguns comentaram comigo que no final do ano mostravam para os parentes, olha aqui o que eu publiquei, está na Wikipédia, eu que escrevi lá, né? Na minha universidade. Então, eles gostavam bastante. Só que, assim, eu recomendo fazer uma coisa mais estruturada do que eu fiz, né? Com o embaixador, com alguém que possa dar um suporte para eles, que eles se sintam... Um pouco o que o Leira falou também, né? Que eles se sintam mais confiantes de que vão vencer a plataforma, né? Porque é simples, é simples editar na Wikipédia, mas tem muita regra, tem muita coisa, né? Que você tem que aprender para não ter o seu conteúdo revertido, né? E não passar muito problema ali dentro, né? Então, assim, com um suporte melhor, né? Dado por um embaixador, eu acho que funciona super bem, né? Grupos maiores também eu acho que funciona super bem, porque tem gente que gosta mais de escrever, tem gente que gosta mais da edição mesmo, gosta da plataforma, gosta de procurar a imagem no Commons, né? Então, você pode... O grupo, ele pode se organizar em setores também, né? Nem todo mundo precisa estar fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que isso também ajuda e ajuda na hora do professor também fazer esse trabalho de orientação, né? Que vira quase uma iniciação científica. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta para o Lira, na verdade, que é uma curiosidade minha. Não sei se... Se você já chegou a pensar sobre isso, responder isso em algum outro momento, mas você sente uma diferença entre fazer os projetos de educação na Casper Líbero e fazer os seus cursos dentro das plataformas de Wikimedia na Casper Líbero e na Universidade de São Caetano do Sul? Até por ser uma... Porque uma é uma universidade, a outra é uma faculdade, então tem um tamanho menor e aí tem essa diferença de região, né? E aí eu queria entender o que você sente de diferença nas duas. Na verdade, eu só consegui desenvolver na USPES, na pós-graduação, a Humanidades Digitais, aquele curso... Mas é, sempre lembrando, assim, que a gente não editou a Wikipedia, né? Não é bem esse ou não era naquele momento. A gente estava tentando criar conteúdos educacionais livres, né? Era uma outra proposta, assim. Então eu só tive essa experiência lá. Mas o que eu sinto é que na pós-graduação, quando você fala de Wikipedia, é uma desconfiança ainda impressionante, assim. Mas é um nível de desconfiança, sim, mas muito antigo, né? Assim, parece que aquilo se reproduziu de um jeito que as pessoas bloquearam. Ou seja, eles não entram na discussão. E entra muito com o pé atrás, entra de uma forma atravessada. Você defende edição, melhoria de verbetes, ele acha que você está falando para que as pessoas usem. unicamente a Wikipedia com fonte. Assim, quando você está falando que é uma metodologia ativa de produção de conteúdo. E aquelas brincadeirinhas, assim, agora é só acessa a Wikipedia, vai usar a Wikipedia na sala de aula como fonte. Bom, eu também não vejo problema nenhum nisso, mas a questão é que toda a metodologia ativa envolvida faz uma diferença. e agora a única coisa que eu sinto de dificuldade é encaixar isso dentro da sala de aula. No curso de pós-graduação acho que você tem um pouco mais de liberdade, mas na grade curricular é como se você enxertasse uma experiência dentro da grade. E é isso que eu acho que fica um pouco complicado. O aluno às vezes fica dependendo de como você faz, fica uma sensação de que, sabe, foi um enxerto que você fez para tentar criar uma experiência dentro de um programa que não não foi feito para integrar esse tipo de atividade, né? Eu sinto às vezes que acontece isso, a gente parece que está fazendo um enxerto. O conceito não vem junto, sabe, com o programa. É, eu concordo com você, assim. Eu acho que é um pouco, talvez, porque utilizar as plataformas Wikimedia na sala de aula é uma coisa ainda muito nova, né? Então, a gente ainda está pensando em como se apropriar disso, em como utilizar novas tecnologias no geral na sala de aula, né? A gente ainda vê muito professor que tem dificuldade, às vezes, em passar em slide. Então, imagina fazer um projeto todo tecnológico em uma plataforma livre que você tem que pensar em copywriting, em digital literacy, né? Que você mencionou em vários momentos, né? Então, como que você adequa isso, né? Isso que você estava falando também no começo, existe um preconceito muito grande, né? E eu, bom, eu sou um pouco, né? Millennium, geração, né? Bem mais nova, mas eu lembro de, porque assim, quando eu estava no ensino fundamental, já tinha Wikipédia, e aí eu lembro das professoras me falando muito diretamente que a Wikipédia era uma coisa ruim. E aí, depois de vários anos, né? Eu tenho um irmão bem mais novo do que eu, e ele está no ensino fundamental, e ele fala para os colegas dele que eu trabalho com a Wikipédia, e aí o que ele me conta é que a resposta é sempre um pouco de desconfiança, né? Ainda se tem essa postura de desconfiança. E é, de fato, uma coisa que se constrói ali na escola ainda, né? Então, a gente precisa também fazer um trabalho de base, de orientar professores com relação às plataformas e dizer que, olha, os alunos vão utilizar. Não adianta a gente fingir e tapar os olhos e falar, não, não vão utilizar, porque eles vão, entendeu? Então, é melhor que a gente abrace e oriente a como utilizar do que simplesmente fingir que não existe, fingir que, e falar, não usem, né? Então, e isso é uma coisa também muito real no contexto brasileiro, né? Às vezes, eu já viajei algumas vezes para conferências fora do país sobre a Wiki, e aí, conversando com outras pessoas, conversando até com colegas portugueses, eles falam que essa postura não existe lá, né? Então, não se tem esse preconceito, é uma coisa bastante, pelo menos me parece, bastante característica do contexto brasileiro, né? A gente tem muita gente, tem muitos jovens utilizando as plataformas, então, acho que se cria essa desconfiança um pouco por causa disso, né? Por exemplo, a gente viu hoje no começo da reunião que entrou um grupo e começou a zoar aqui com a reunião, né? Então, isso acontece, acaba acontecendo também nas plataformas, né? Então, de fato, é um universo complicado de se lembrar. Eu tenho a postura de que devemos orientar professores também, não só os alunos, porque aí os professores podem orientar os seus alunos a utilizar corretamente. Só algumas considerações aqui. Gente, eu acho que está na hora da gente encerrar, porque a gente já passou bastante tempo do horário previsto. Eu não sei se alguém quer fazer uma última pergunta ou algo assim. Valério, acho que você tinha dito que queria perguntar alguma coisa. Ah, eu não estou te ouvindo. Não está saindo o seu som. Não está saindo o som, Valério. Desculpa. Desculpa. Talvez valha a pena escrever aqui, se você quiser, ou então depois a gente talvez... Bom, então, convido vocês para participar da próxima oficina, que vai ser dia 15 de julho. Como eu disse anteriormente, vai ter a presença da diretora do Museu do Piranga, que é a Solange Lima, e do Valério, que era a pessoa que estava querendo fazer a pergunta agora também. Ele tem vários projetos também na área de biológicos. Eu sei que a gente ficou aqui muito na área de humanas. Acho que história é um universo que tem muita presença nas plataformas, principalmente na Wikipédia. Então, é importante se falar sobre isso, como se constrói esse conhecimento sobre essa área. Mas também é importante falar sobre as outras áreas, que às vezes são as áreas que nós temos mais dificuldades até em construir o conhecimento nas plataformas. Então, é isso. Ah, e o Valério aqui chegou a perguntar como a Lira e a Flávia enxergam a recepção das Wikis em suas instituições. Não sei se vocês puderem responder rapidamente. Posso começar? Bom, aqui normalmente a receptividade é muito boa. Todo mundo acha fantástico. Claro, tem isso que a Giovana fala, né? Ah, né? O que pede? As pessoas... O que... É que tem uma diferença, né? De leitores e editores. Eles acham o máximo reformular aquilo que está errado na Wikipédia. Porque está de acordo com a concepção que eles têm que a Wikipédia é tudo errado, né? Então, eles acham muito legal o projeto. por causa disso. Não só de teoria como também o projeto de edição em sala de aula, né? Então, de forma geral aqui é muito bem visto, assim. E por todas as outras pessoas também que eu tenho apresentado o projeto nesse cenário. Eu acho que na Casper o João tem feito um trabalho, assim, forte, né? E a Guia fez um trabalho bem forte de convencimento e de evangelização, né? Foi forte, assim. Em São Caetano ainda sinto que... E o pessoal precisa entender um pouco melhor. É um pouco um pé atrás, assim, na discussão. Mas na Casper eu acho muito forte, aí, graças ao evangelizador João Pechansky. não tem ninguém que passe pela Casper e não saia convertido no mundo da Wikipédia, né? Mas, enfim, gente, obrigada, foi ótimo. Espero que vocês possam participar da próxima e entrem em contato comigo se vocês tiverem dúvidas ou quiserem continuar ou começar algum projeto. Tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Um prazer aí. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado, Flávia e Lira. Tchau, tchau. Giovanna, você tem o ouvido e tem que parar a gravação. É, eu vou parar aqui agora. Vamos ver como é que é. Vamos copiar esse chat que tem bastante link aqui. Como é que faz para parar? Ai, interrompi a gravação aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.